Chegue, chegue pessoal pra dançar com a maroquinha Sua pisadinha tem sua alta e quebradeira Quando ela chega, a galera já comenta que o forró Vai pegar fogo e queimar como pimenta Chegue, chegue pessoal pra dançar com a maroquinha Sua pisadinha tem sua alta e quebradeira Quando ela chega, a galera já comenta que o forró Vai pegar fogo e queimar como pimenta Nossa, que agitação, isso é bom pro coração Dois pra lá e dois pra cá, seu corpo vai adorar Nossa, que agitação, isso é bom pro coração Dois pra lá e dois pra cá, seu corpo vai adorar Chegue junto agora é nóis Para com forró de voz, vem dançar sensualizar Maroca vai te ensinar Chegue junto agora é nóis Para com forró de voz, vem dançar sensualizar Maroca vai te ensinar Quem chegou pra agitar Foi a galera de fora Não deixe o forró parar Senão as novinhas choram Vão pera de voz, vem dançar sensualizar